Hoje os convido a viverem a paz em seus corações e em suas famílias. Não existe paz, filhinhos, onde não se reza e não existe amor onde não existe fé. Por isso, filhinhos, convido todos vocês a decidirem-se hoje, novamente, pela conversão. Eu estou perto de vocês, filhinhos, e convido-os a virem todos para os meus braços, para ajudá-los. Mas vocês não querem, e assim Satanás ostenta, e mesmo nas coisas mais pequenas, a fé de vocês enfraquece. Portanto, filhinhos, rezem, e através da oração, terão a bênção e a paz. Tchau.